Quem não lembra do lançamento conturbado de No Man's Sky? Acho que foi um dos jogos mais polêmicos da história, cheio de mentiras, os desenvolvedores falando que ia ter multiplayer e não teve, o jogo vindo quebrado, acho que todo mundo já conhece essas histórias. Mas depois de um tempo os desenvolvedores começaram a melhorar o game e a gente já teve uma atualização grande e recentemente chegou a segunda grande atualização de No Man's Sky chamada Beyond. E essa atualização, cara, foi falada pelos desenvolvedores que seria a grande atualização do jogo, que essa atualização era pra ser, o game quando lançou, era pra ser como é hoje. Só que os fãs estão, eu diria que extremamente putos porque tá cheio de problema e o jogo veio quebrado, essa atualização, e muita coisa que tava consertada voltou a dar problema e a galera tá começando a negativar bastante o game e a gente vai contar essa história pra vocês hoje. Galera, quem fala com vocês é o White e hoje eu não estou com o Lai, mas eu estou com o Sidão do game, nosso amigo Sidão, e a gente vai contar pra vocês essa história. E aí, Sidão, como é que tá? E aí, White, tudo bem? E aí, galera da Central, como é que vocês estão? Então, né, vamos conversar aqui de um jogo que eu já falei bastante no meu canal também, né, White? Sim. Sempre atualizando sobre os problemas dele, mas devo admitir que essa atualização Beyond, cara, eles marketaram tanto ela, né? Que foi o que me fez voltar o jogo. Na época que lançou, em 2016, eu joguei um pouquinho só, só pra dar aquele gostinho e ver que não eram aquelas coisas, né? É, tava bem ruim. Exato. E aí, com essa Beyond, eu voltei a jogar o jogo agora, eu voltei a jogar ele no PC, tô jogando na Steam, e já tô com umas 10 horas de jogo e tenho algumas notícias pra dar aí junto com o White, né não? É isso aí. Galera, seguinte, pra contextualizar vocês, essa atualização, como eu falei pra vocês, eles estão prometendo muito, dizendo que o jogo vai melhorar muito, que é gigantesca. Só que a galera foi na Steam e começou a reclamar muito dos problemas que aconteceram. E são problemas extremamente graves, não são coisas simples. São coisas como, por exemplo, o Sidão é crachar o save. Vamos fazer o seguinte, é melhor que você que tá jogando nesse exato momento, conta pra gente algumas das coisas mais absurdas que aconteceram com você. Então, vamos lá, cara, que a lista é pesada. Tá, tá grande. E não foi só comigo, né? Você vê mesmo na Steam, na página do Man's Sky, as reviews recentes, que tem aquele thumbs down, né, o dedinho pra baixo, é a galera reclamando dos problemas dessa atualização, e são coisas que aconteceram comigo também. Inclusive, se o White estiver usando aí de fundo os vídeos que eu gravei, eu mesmo gravei no meu PC jogando e dando esses problemas. Manda pra mim que eu boto na gravação pra galera ver de fundo. E vale citar, cara, que na Steam, a gente até tava comentando aqui antes, galera, que as reviews de No Man's Sky, desde o lançamento, são 107 mil, e elas estão neutras. Então, tipo, metade gostou, metade não gostou tanto. Só que nas recentes, a gente até tava comentando que tava positivo, né, Sidão? A galera tava gostando. Sim, tava entre positivo e ligeiramente positivo, que tem uns 4 níveis de positivo na Steam, né? Sim. Tem, tipo, ligeiramente positivo, positivo, muito positivo e extremamente positivo. Tava lá nos positivos, entendeu? E aí agora, tipo, depois da atualização, tombou, né? Já era, caiu pra neutra, a galera já tá putaça, tá ligado? Exato. Então, assim, conta aí pra gente, Sidão, como que foi os problemas e o que mais te incomodou até o momento. Então, vamos lá. Tem aqueles bugzinhos mais leves, que não pesam tanto, mas ainda assim, faz a gente pensar, pô, vocês não consertaram algumas coisas assim desde 2016, é foda, né? Por exemplo, tem vezes que tem os NPCs em bases, os alienígenas que tão andando por aí, né? E eles começam a andar de um lado pro outro, em posição T. Sabe aquela posição que é pros caras posicionar o personagem dentro do jogo, durante o loading, basicamente? Que não é pra gente ver. Então, eles tão em posição T e saem deslizando pelo cenário, entrando dentro de cadeira, sabe? Tipo, umas coisas bizarras, assim. Outros problemas também, vem quando você tá vendo um grupo de animais na sua frente e, de repente, somem, tá ligado? Todo mundo desaparece de uma só vez. Então, o jogo tá com problema de renderização completo, assim. Isso, e delay de render também. Tem hora que você carrega, demora uns 10 segundos pra textura realmente carregar do seu personagem, do planeta e tudo mais. Só que os piores problemas, cara, sempre. Qualquer bugzinho, por engraçadinho, beleza. Ah, engraçadinho, olha ali, o animal bugou, voou, ok. Ah, deixa eu postar no YouTube aqui pra rir um pouquinho. É, isso aí. Compilação de bugs, beleza. Agora, bug que atrapalha progresso, esses são fodas. E o que que tá acontecendo aqui que tá deixando a galera louca? São dois principais problemas. Um deles é que o jogo tá crashando muito, seja no PC ou no console. Eu aqui, cara, nessas 10 horas que eu joguei, já crashou mais de 10 vezes, sem brincadeira. E com vários motivos diferentes. Às vezes eu tô jogando, tô voando e pá. Simplesmente o jogo fecha. E muitas vezes eu caio naqueles limbo. Sabe quando você passa por debaixo do cenário e vai pro infinito? Sei. Então, às vezes acontece isso comigo. Isso dá muita raiva. Isso, principalmente nas bases, né? Você tá na base das suas naves lá, você vai conversar com algum comerciante e vum! Você vai lá pra baixo e o jogo trava ao ponto de, às vezes, eu não conseguir dar alt F4. O jogo não fecha. Eu tenho que apertar Ctrl Alt Dell e ir na propriedade de programas lá, o gerenciador, e fechar ele no hardcore mesmo. Fechar pra valer, sabe? Crasha tudo. Crasha tudo. Trava meu PC inteiro, velho. Isso acontecendo com muita gente. Só que foda. Eu lembro de um jogo recente que fez isso. Acho que foi o Enter, né? Mas eu não vou comentar muito sobre isso aqui. Enter, quando eu joguei no lançamento, também crashou bastante pra mim, cara. Mas do NomenSky tá triste. Porque é o seguinte, o NomenSky, ele não salva automático toda hora, como muito jogo faz hoje em dia. Ele tem certos pontos em que ele salva. Então, por exemplo, você pousou sua nave, ele salva. Então, vamos supor que você tá fazendo uma missão, tal, de nave, ou entrando naves no espaço, pegando coisas, e de repente, o jogo crasha. Você perdeu o progresso, entendeu? Tipo, você tem que dar um reloading, vai, de meia hora pra trás, entendeu? Alguma coisa assim. É, então, se a missão foi, sei lá, uma hora pra fazer, você perdeu tudo. Já era, você perdeu toda a missão, velho. Mano, se é comigo, eu fecho o jogo e vou jogar outra coisa, velho. Na moral, eu não tenho paciência. Então, e outro problema é que esse aqui é foda. Aconteceu comigo uma vez, só que com meu amigo, aconteceu umas três. Que, por exemplo, você tá lá fazendo missão, tá voando, e aí quando você vai pousar com a nave na sua base, a nave, ela começa a ficar rodando no ar, ela não pousa, tá ligado? Ela fica, tipo, flutuando. E você não consegue descer. E aí não tem o que você fazer, a não ser fechar o jogo ou dar um reloading. E vamos supor que faz uma hora que você não salva, perdeu, tá ligado? Não tem o que fazer, porque você não consegue pousar pra salvar, entendeu? Eu mesmo fiz uma missão online com os três caras aleatórios que eu achei, uma missão que ia me dar 200 mil de crédito lá no jogo, né? Que é do dinheiro do game. E aí, eu fiz a missão, demorou uma hora e meia, mais ou menos. E um dos caras caiu no meio da missão também, não sei porquê. Não sei se ele saiu ou vai saber se caixou o jogo, né? E aí, no que eu voltei pra base, pra terminar a missão, minha nave ficou rodando em círculos, eu não consegui pousar e tive que reiniciar. E aí, eu perdi o progresso dessa missão inteira, tá ligado? Cara, complicado. Sabe por que eu fico triste, velho? Porque, apesar do Sean Murray, que é o produtor do game, ser o... A gente já fez um vídeo aqui, se não, depois você assiste, é bem engraçado, que é o maior mentiroso do mundo dos games, que é o Sean Murray. O cara mentiu dizendo que o jogo ia ter multiplayer. Aí, chegou no dia do lançamento, duas pessoas se encontraram. Ele tinha citado, né, que... Ai, o mundo é tão gigante, é tudo procedural, você tem tantos planetas que nunca vai ter a... É muito difícil você encontrar outra pessoa no multiplayer. E aí, duas pessoas estavam no mesmo lugar no dia do lançamento, na Twitch, e não se viam, tá ligado? E aí, foi descoberta a mentira da galera do No Man's Sky. Mas, assim, eu fico triste por quê? Porque os caras, eles arrumaram o game. Esse game é aquele incrível exemplo de uma produtora que fez cagada no lançamento, mas foi lá e arrumou, cara. E eu fico feliz que eles fizeram isso, é o mínimo que eles podiam fazer. Sim, por mais que tenha problemas, igual eu estou tendo muitos, isso realmente faz a gente virar o olho, né? Tipo, puta merda, precisava ter esse problema ainda. Mas, ainda assim, por outro lado, cara, eu tô me divertindo. Eu tô jogando há 10 horas já e quero jogar até o final, eu tô achando interessante. Tá sério? É uma proposta realmente diferente que o No Man's Sky tem. E ele tem muito conteúdo, isso é inegável. Tem muita coisa pra se fazer. E eu me vejo passando das 30, 40 horas fácil nele. E a gente fica triste, né, por essa atualização vir assim, sendo que os caras deram um duro ali pra consertar o game. Apesar de não concordar com algumas coisas dos produtores, por exemplo, eles falaram ali na época que tava tendo muita controvérsia contra Fallout 76, Anthem, que os desenvolvedores deveriam ficar calados e não falar nada, não dar satisfação para o público. Isso eu acho totalmente errado. Eles têm que dar satisfação sim, porque a galera pagou pelo jogo e ela merece, né, ter um feedback, pelo menos, do que vocês estão fazendo pra consertar as coisas que estão erradas. Então isso eu não concordo com eles, mas eu fico muito feliz que eles arrumaram, conseguiram fazer o jogo ficar melhor. Mas eu fico triste agora que essa atualização veio cagada e, quem sabe, nos próximos pets eles consertem, né? Então, né, cara, é foda. Já saiu o pet já, né, de ontem pra hoje. Desde o dia 15, a atualização lançou, a galera baixou com a atualização e aí começaram os problemas. E aí no dia 16 já, eles já atualizaram algumas coisas, veio uns pets de atualização, mas continuam, cara. Hoje mesmo que eu joguei aqui, eu conversando com você antes do vídeo, eu falei pra você, puta, deu merda aqui. Não, que foi exatamente o motivo que a gente falou. Sidão, você tá puta aí com o No Man's Sky, cara? E a galera aqui, a gente foi ver as análises do que a galera tava falando, tipo, na Steam, nas reviews ali de recomendação. E falando, pô, a galera tá reclamando um monte, véi. Vamos ver o que que tá acontecendo. E aí juntando a experiência do Sidão com o que a galera tá falando, a gente resolveu fazer um vídeo e mostrar isso pra vocês. Porque a gente viu aqui na central que vocês comentam muito em relação ao No Man's Sky. E se você pretende comprar essa DLC, eu acho que a nossa dica aqui, Sidão, é espera um pouco pra eles se consertarem. Porque acho que neste exato momento tem muito problema pra comprar, véi. Só que sabe qual que é o foda do espera um pouco? É que o jogo tá em promoção, né? Justamente por causa da atualização, tá ligado? Tem que dar uma olhada até quando vai ficar, véi. 21 de agosto. Então vamos torcer pra eles corrigirem até dia 21 de agosto, né? Porque o jogo tá metade do preço, cara. Quatro dias pra consertar. O jogo tá quanto? 60 reais? Na Steam tá 65 reais. Não sei quanto tá em console. Vamos falar real? Eu acho que, comparando aí, custo-benefício em relação também de tempo de jogo, gameplay. Como você disse, o jogo tem muito conteúdo. Mesmo que está tendo alguns bugs, se os caras já consertaram uma vez, tá todo mundo confiando que eles vão consertar de novo. Então eu acho que até vale aí um risco de comprar, porque o jogo tem bastante conteúdo hoje em dia, né? É, aquilo, cara. Se eu mesmo assim, mesmo com esses problemas, tô com vontade de ligar o game de novo, é porque tô fazendo algo certo, né? Entendeu? Tipo, se não, se fosse um saco, e aí desses problemas, aí eu não estaria mais jogando. Entendeu? Mas eu tô curtindo, tá ligado? Tipo, o jogo crash, eu falo, putz, eu tô aqui, mas vamos lá de novo. Aí eu abro o jogo de novo e continuo jogando, entendeu? O Sidão não é masoquista, ele me falou isso antes. Não, eu não sou mesmo, cara. Se o bagulho é ruim e ainda não funciona, tchau, tá ligado? Não, eu compreendo, compreendo. Mas como o negócio tá sendo bom, e esses problemas eu acho que serão corrigidos, pelo menos eles estão mostrando que estão querendo corrigir. Por exemplo, no dia que saiu a atualização, eles já tweetaram. Ó, galera, estamos cientes, o bagulho tá tenso, mas vamos corrigir. Sim. Ou seja, eles já estavam cientes que o bagulho ia sair zoado, entendeu? Saiu zoado, né? Sim. Mas vamos ver o que vai ser. Eu acho que, pelo menos no preço que tá hoje, tá valendo a pena. Eu joguei só 10 horas, né? Mas a minha experiência até agora foi bem interessante. E eu acho que eles vão corrigir, cara. Então, se a pessoa quer comprar e esperar, né, corrigir, também vale, né? Promoção tá aí, né? Não custa nada, né? E acho que 60 reais por um jogo desse tamanho, eu acho que é um preço justo, pelo que eles já fizeram pelo game. Sim. Só que é foda vir com esse recheado de problema, né, cara? Sim. Isso aqui é complicado. Então é isso, galera. Essa é a atualização do No Man's Sky. Assim, como a gente disse, tem problemas, mas provavelmente, se você tá muito afim de jogar e o game tem muito conteúdo, vale a pena você dar uma esperada. Porque, né, o preço tá bom e mesmo que você não jogue agora, você pode jogar depois. E, pô, pagar 120 contos depois é um pouco mais salgado pro bolso do brasileiro, né? Bom, galera, então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui na central, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Ativa o sininho também, mesmo que você não receba a notificação, entra no canal nesse horário que vai ter vídeo pra você, beleza? Bom, galera, estamos indo nessa, então, até mais. Fui. Falou, galera, valeu pelo convite, é nóis. É nóis.